Salve, salve galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral e hoje o Antenados Pergunta. Sempre a gente tem esse modelo do Antenados Pergunta, onde você pode participar, escrever para a gente, mandar um WhatsApp e hoje o modelo é esse. Perguntas rápidas, uma dinâmica muito legal e é claro com a sua participação, o seu envolvimento, com a sua audiência aqui pela Rede Boas Novas. E para conversar, debater com essas perguntas bem rápidas que você telespectador manda para a gente, ele é pastor da Igreja Batista Favos de Mel e advogado, pastor César de Andrade. Uma honra tê-lo aqui, pastor César. Obrigado, prazer estar com esse elenco com essa turma aqui e com o telespectador. Tomara que a gente seja útil aí. Valeu, obrigado. Ele é pastor do Espaço Oficina da Vida, meu camarada, meu amigo pastor Cláudio Antônio. Prazerzão estar aqui com você, meu querido, e time de primeira aí. Agora só toca rapidinho, né, pastor César, tá aí? Não prende a bola não, passa rápido. Vamos que vamos. Ele é pastor da Igreja Cartas Vivas e músico, meu grande amigo, pastor Alexandre Pilar. Uma honra tê-lo aqui, pastor César. Prazer em que tá aqui, mais uma vez, sendo edificado, cooperando com a Igreja, cooperando com o programa. Amém. Legal, então a gente vai, ó, rapidinho. O telespectador mandou assim, boa tarde. Como superar o fim de um relacionamento, ainda mais um relacionamento que vai contra os princípios de Deus. Tive um relacionamento homossexual por dois anos e meio e chegou ao fim. Muitas brigas já caminhando pra falta de respeito. Estou sofrendo pelo fim. Me ajudem a sair dessa lama, não quero mais ser assim. Quero ser uma pessoa normal, tenho 27 anos e vejo meus filhos e uma família pra mim. Hoje estou no fundo do poço com essas malditas lembranças. É duro, né? Eu, quando vejo situações como essa, tenho assim um profundo respeito, né? Porque eu falo muito sobre a questão da dignidade do ser humano e a banalização da vida que tá tão forte nos nossos dias, né? Então, o que eu queria deixar pra esse telespectador amado que confiou, né? Tá se expondo aí em um momento difícil. É realmente ela descobrir a sua importância, o seu valor e nada nem ninguém pra nos dar essa identidade que o amor do pai, né? Quem tá falando aqui é alguém que viveu uma relação também de separação, vem de um lar dividido, sabe o que é conviver e superar dores. Se ame, se valorize, se cuide, sou atleta, desenvolva atividade física, vai contribuir muito pra sua questão emocional também, sua questão física, porque as doenças psicossomáticas estão aí, né? Em alto grau de elevação, trazendo danos à saúde de uma forma geral. Então, assim, diferença entre solidão e solitude, né? Se é o momento de estar só, valorize esse momento, mas desenvolva a sua vida, seu relacionamento com Deus, saiba do amor que ele tem por você, independente da rejeição, da indiferença das pessoas. Esse é o momento seu, oportunidade de crescer, de se descobrir o quanto você é amado por Deus como filho, como alguém especial. Isso é muito importante. Homem ou mulher? Parece ser homem. É, bom, o princípio do acerto é o reconhecimento. Você não tem de que acertar se você não reconhece que errou. Então, para acertar, e você está no caminho certo, já reconhece, já quer largar, porque essa situação homossexual que essa pessoa vive, o fundamento disso é querer largar. Ninguém ajuda homossexual se ele não quiser deixar essa prática. Então, o fato que você declarar que quer largar é o fundamental de tudo isso. E agora, então, se você já quer largar todas as demais forças, você vai encontrar, e, obviamente, você recorrendo a Cristo, porque isso é uma abominação, sem a gente querer ter contexto discriminatório aqui. O adultério, à luz da Bíblia, é um pecado. Homossexualismo, passo à frente. É uma abominação. Então, que bom que você quer largar. Esse é o princípio fundamental. E agora, o mesmo Deus que colocou essa auto-rejeição no seu coração, ele vai aperfeiçoar em você. Então, me parece que o fundamento é o fato de você ter se nojado dessa vida. E tudo o que você precisava, no primeiro momento, para poder dar o passo dois. Eu observei a frase, tem algo aí que destacou muito para mim. Diz assim, eu quero ser uma pessoa normal. Eu queria dizer que você é uma pessoa normal, mas que você evidenciava um pecado, como eu evidencio outras lutas, você está vivendo, vive o pecado homossexualismo. É importante, porque eu percebo algumas pessoas sofrendo com visitações de pecado, e esse texto parece assim, você já está com um problema, eu percebi que ele está sentindo dois problemas. O problema de ser visitado por uma homossexualidade, o viver isso, e a perda. Quanto à perda, eu te digo, a perda não é perda. Acredito que é ganho. Eu acredito até que o próprio Deus está nessa perda. Agora, quanto ao seu pecado homossexual, ele não te tira da normalidade, ele te faz sofrer. Mas eu queria dizer que você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa que Deus escolheu para algum propósito. Você precisa só vencer isso no Senhor. E essa perda que você está tendo já é o começo da sua transformação de vida. Eu acredito que você precisa ver essa história com uma outra perspectiva. Uma perspectiva de um Deus que está transformando a sua vida e te trazendo para ele, para te restaurar dentro do plano que ele tem para a sua vida. Legal. Uma outra perguntinha de um telespectador disse assim, a paz do Senhor. Sou John Santos de Marituba, no Pará. Queria saber por que alguns crentes autodenominados pentecostais rotulam outras pessoas que não têm costumes pentecostais de crentes frios e sem o Espírito Santo? Seria isso um preconceito denominacional? E esse tipo de preconceito seria pecado? Sim. Tudo isso aí. É sim. É ignorância de quem faz, né? O pentecostal é fantástico, né? E pentecostal foi um dia fantástico, a Bíblia narra lá para a gente. Mas tem essa visão, sim. O deleixão que está do outro é certo. Pentecostal. Não o pentecostal mais esclarecido, tá? Tem aquela galera lá atrás que... Talvez um neopentecostal. É, o culto é frio, não sei o quê. Isso é bobagem, é bobagem, é bobagem. Até porque o maior fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22. Longanimidade, temperança. Ter Espírito Santo tem que ficar gritando igual maluco, pulando no banco. A coisa fundamental que o Espírito Santo faz com ele, não entra no homem, é torná-lo melhor. Ele era assim e passou a ser assado. Então, o Espírito Santo não entra para a pessoa ficar pulando. Isso aí é movimento corporal, é bobo. Então, tem muita questão cultural nisso aí também e, por conseguinte, muita hipocrisia, muita estupidez nessa avaliação. Então, quem não é pentecostal não significa frio. E se for frio, até que não é tão ruim. O problema é ser morno. Quer dizer, apocalipse, sei lá, nem porque é frio, nem morno, nem quente. Está dando mal o estado de estômago. Então, mas isso é uma bobagem, a meus vistos. Às vezes, a pessoa nem tem o entendimento do que é realmente um pentecostalismo. A gente está aí, um pentecostalismo de manifestações, de algumas coisas, que não evidenciam, às vezes, o que é mais importante, que é o apoderamento, no sentido de poder, o dúnamis, de pessoas que potencializam uma carga de poder de Deus, manifestando, além da transformação pessoal do fruto, mas também a potencialização dos dons. Deus, esse, para mim, é a plenitude de um pentecoste. O homem transformado por dentro, e o homem que começa a manifestar o poder de Deus no Evangelho. É, e o poder de Deus, diga essa passagem, não é ficar gritando só. O poder de Deus é isso que o pastor falou aqui, é mudar para melhor. Isso é o maior manifestação do Espírito Santo na pessoa, é fazê-lo melhor do que ele era. Não, e é uma coisa preocupante, porque, infelizmente, a gente vê que, por falta de conhecimento, as pessoas, muitas vezes, têm comportamentos infantis, ou herdam uma religiosidade patológica, onde só se busca os dons. Na verdade, não é nem para fazer a obra, é muito mais até por uma necessidade de aceitação pessoal. Uma vanglória, né? Entende? E o excesso aqui é Espírito Santo. Agora, os frutos é que atraem a Deus, os dons impressionam os homens, mas os frutos é o que a gente deve buscar na nossa vida. Para algumas pessoas, o Espírito Santo deve ficar rodando num pé só na porta da igreja, e sai um prato cheio para o psiquiatra, não tem nada a ver. Então, esse é o preconceito, principalmente aí no interior do Brasil, e tem muito isso mesmo, o Daniel está falando lá no Nordeste, no cantão lá do Brasil, que são estados maravilhosos, potenciais, mas que trazem ainda um rudimento religioso muito forte, não sei se cultural, nem se pode chamar cultural isso, ou mais para o lado da ignorância mesmo, mas é verdade, você chega, pega uma galera dessa aí, bota dentro de um culto prebiteriano, o cara acha que o culto é frio, porque não tem movimento, e a Bíblia diz que o movimento corporal para pouco aproveita, é bobagem. Paulo diz assim, quem come carne não escandaliza quem não come, se quem come, come para o Senhor, e se quem não come, não come o Senhor, está tudo bem, tem que fazer de boa mente. Claro que quando o Espírito Santo entra no homem, ele é capaz de fazer coisas mirabolantes, isso é indiscutível, né? Agora, daí a igreja rotular, que é frio, que é quente, acho que no mínimo é uma bobagem. Uma dica legal é você participar do Antenados, de uma forma geral, principalmente do Antenados pergunta, é através do WhatsApp, 21 é o nosso prefixo, Rio de Janeiro, 21, o telefone 98079-2961, repetindo, prefixo 21, 98079-2961, mande sua pergunta e participe. Mais uma pergunta aqui de um telespectador, quanto ao perdão, se eu não quero que o ofensor se aproxime de mim, então a oração do Pai Nosso está longe de nós, Deus nos perdoa e quer que nós andemos com Ele, Renato, de Porto Velho, é por aí? Perdão é um processo, alguns vão perdoar instantaneamente, outros entram num processo de perdão, eu costumo dizer que fica-se uma cicatriz em todos, e você realmente perdoa quando você olha aquela cicatriz sem nenhuma raiva, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma raiz de amargura, eu acredito que existe, por exemplo, eu já tive problemas com pessoas, todos nós acho que já passamos algum tipo de desavença, algum tipo de problema, certamente o Senhor nos, houve uma cooperação do Espírito do Senhor na nossa vida para haver um perdão verdadeiro, mas eu acredito, Lincoln, que para cada um há um time, existem pessoas que realmente precisam de um tempo, até mesmo para que o Espírito processe, dilua, tire aquela dor, cura, eu acho que é um processo individual, mas certamente o perdão propõe uma nova oportunidade, uma caminhada, um retorno de caminhada. O único que esquece do pecado é Deus, a Bíblia diz que ele se esquece do nosso pecado, Deus. Claro que eu vou me lembrar, se alguém tirou a vida de um filho meu, eu vou lembrar eternamente dessa pessoa. É cicatriz. Cicatriz que o pastor falou. O que eu não devo é deixar que isso brote, essa raiz de amargura em mim. O perdão não é um ato seu, é um ato que o Espírito capacita você, porque de nós mesmos nós não temos questão, dependendo da gravidade da ação, você perdoar, falar é fácil, na prática é meio complicado. Mas o perdão, ele impõe isso, é que você não preserve, o perdão apaga essa raiz de amargura. Agora, o próprio Jesus disse assim, perguntou, poderão andar juntos dois, se não estiverem de acordo? Então, por exemplo, a mulher traiu o marido, ele pode perdoá-la, mas ele não é obrigado a viver com ela, só se ele quiser, ninguém pode adentrar a sensibilidade dele. Olha, você tem que, já que perdoou, tem que viver. Não. Então, a sua pergunta é pertinente. Isso é como o pastor acabou de colocar agora aqui, há um lado personalíssimo nessa posição. Então, é perfeitamente possível. A mulher traiu o marido, uma hipótese. Ele perdoa, convive racionalmente com ela, mas não é obrigado a viver com ela de novo. Não há um versículo na Bíblia que manda ele viver com ela de novo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A pergunta, ela é mais profunda do que ela aparenta ser. Sim, quando ele fala de caminhar, ajuda. É imputado, às vezes, uma certa pressão e você tem que já começar um perdão automático. E tem uma coisa do tipo, você tinha uma relação, houve uma ofensa, uma coisa é você perdoar, outra coisa é voltar a ter aquele relacionamento que existia. É uma outra condição. É, agora, o perdão, porque eu tive um debate, algum tempo atrás, na Rádio Melodia, e eu fiz uma pergunta que dá um debate aqui de 15 dias. Quer ver eu embolar todo mundo aqui? Qual é mais fácil, perdoar ou pedir perdão? Parece fácil a resposta. Mas, ambas as situações impõem sinceridade. Nem você perdoa sem sinceridade, nem pede perdão sem sinceridade. Então, perdoar, sim, é uma capacidade que o Espírito vai te dar. Agora, isso não significa que, porque você perdoou, necessariamente você tem que andar com aquela pessoa. Mas também não significa dizer que tem que alijá-la. É uma linha muito tênue, das duas coisas. Haja visto que existem casos que a próxima légua se torna até mais produtiva do que a anterior. Porque, muitas das vezes, os nossos erros nos amadurecem. A gente revisa, olha, eu errei aqui, eu não quero errar. Erro ensina, né? Isso, isso. Existe, existe. Existe para o break. Eu volto contigo. Volto contigo, Claudinho. A gente vai para o break rapidinho e eu volto no próximo bloco com mais antenados na geral, perguntas. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta por WhatsApp, inclusive o seu vídeo. No próximo bloco a gente vai ter um vídeo aqui que o pessoal mandou para a gente. Eu volto já com mais antenados na geral. Antenados na geral, sua tarde ou a sua madrugada, uma beleza. E sempre muito bacana estarmos juntos. Eu já volto. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral. E hoje é aquele programa bem dinâmico de perguntas e respostas, onde você pode participar. Participar como? Mande um WhatsApp para a gente. Prefixo 21, 98079-2961. Rio de Janeiro, prefixo 21, 98079-2961. Inclusive, você pode participar através de vídeo. Você pode gravar o vídeo e mandar para a gente. A gente vai exibir o vídeo aqui. Como o vídeo da Patrícia. Alô, produção? Aperta o play aí, meu bom. Meu nome é Patrícia. Eu tenho uma dúvida em relação à Arca de Noé. Onde ela foi parar? Onde ela está? Certo dia, uma pessoa me perguntou e eu não sabia responder. Eu gostaria que vocês me respondessem. Boa, boa. Qual o nome dela, hein? Qual o nome dela? Patrícia. Patrícia. Quando você souber, fala para mim. Também é legal. Obrigado. A tua dúvida é a minha também. Não, mas parece que tem vídeos até do National Geographic. Sim, sim. No Monte Ararates. Sim, sim, sim. Na região. Já foi encontrada. Sim, pelo menos vestígios. Olha só. Eu tenho uma dificuldade nesse negócio. Sabe? Eu olho, por exemplo. Eu acho que a pessoa pode ir a Jerusalém. Só não pode chorar. Não pode chorar. É, chorar não pode. Eu acho que não. Você sabe o que acontece? Mas porque ele pode chorar, mas você pode chorar. Você também não deve chorar. Você não pode chorar. Tem uma amiga assim. Eu fui lá, voltei renovado, voltei... Eu não acredito. Você me desculpa. Eu estou há 63 anos no Evangelho. Eu não acredito nessas coisas. Então, tem coisa. O judeu não é bobo. Ele já mudou aquilo lá. Aquilo lá é um ponto turístico relevante. Eu, sabe? Aquilo é muito hipotético. Sabe? Eu acho que tem coisas que não são reveladas a nós. Com o peso que nós gostaríamos que fosse. Então, onde a arca parou, eu vou te falar, está igual aquele mancebo de qualidade. Bom, mestre, o que farei para a heredade da eterna? Duas coisas. Guardo os mandamentos. Bom, isso eu faço. A segunda, vai e vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois vem e me segue. O cara sumiu e até hoje ninguém sabe onde ele parou. Então, eu acho mais ou menos isso, sabe? Então, vai lá, vê onde Jesus morreu, onde ele andou, onde o Senhor. Eu acho bacaninha, turisticamente. Eu não consigo religizar essas coisas. Inclusive, onde a arca apareceu, eu acho muito areia para o meu caminhão querer saber isso. Eu gostaria. O que a gente está retratando é um vestígio arqueológico, nem uma base judaica, nem nada. Até teve uma pesquisa agora em Jerusalém, não sei se vocês ficaram sabendo, acharam uma moeda que data das datas do rei Ezequias. Achei muito interessante. Eles fizeram todos os registros, as escavações. Há um investimento muito grande em arqueologia. Naquela região, né? Naquela região. E um dos dados é que ela estava naquela região. O Ararat fica o quê? Na Oriente Média. É, um monte. E aí fizeram aquele teste que tem um teste... Ele teria se deteriorado por todos. É, mas parece que está no gelo. Tem as filmagens. É interessante, é interessante. Isso é um assunto meu, né? Aí, por que crer que existiu? Isso, é. Que cumpriu o propósito. É, o propósito da arca. Depois, fora da arca. É porque no tempo, o pastor César, não tinha esse negócio. Os caras pegaram o pedaço da madeira. Era a madeira antiquíssima. Só dar licença. Entre vocês aqui, quem está mais próximo de acreditar na arca, sou eu. Vou, vou, vou. E quem acredita há mais tempo também, né? É verdade. O pastor Claudinho, fica à vontade, porque eu interrompi você no bloco anterior. Queria fazer uma parte em relação ao... A questão do perdão. Eu não queria romantizar, mas também não banalizar a dor, porque como o pastor colocou, a gente sempre, de alguma forma na vida, tivemos algum tipo de tristeza, de dano. E aí eu lembrei, porque eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, hoje desceu um pouco, né? Antigamente era aqui, a gente vai crescendo, agora não cresce mais, né? Não vai crescendo, você quer dizer, olha, enrugando, né? Vai ficando mais flácido aqui. Que a minha avó, na época, tinha me dado um beliscão aqui, rapaz, que sangrou. E na época, o molequinho, né? Chorei muito, que eu faço, porque eu fui pegar uma cocada, que a minha avó era baiana, fez com o meu pai. A cocada, né? Eu fui pegar a cocada, que ela fez com o meu pai, ela me deu um beliscão que sangrou, rapaz. Aí, exatamente isso. Hoje você olha para a cicatriz, você não sente mais dor. Mas lembra da tua avó. Mas lembra da minha avó e que foi ela que deu, né? Então, assim, a graça nos capacita a perdoar, como o pastor César colocou. De nós mesmos, talvez nós não teríamos condições, né? Agora, existe também a nossa atitude, sabe? Por conhecer o amor de Deus, saber que eu também sou um pecador, que sou sujeito também a entristecer pessoas. Então, eu tenho que ter essa mesma graça, para eu ter a humildade de reconhecer e pedir perdão, e também, de alguma forma, dizer, olha, eu quero perdoar. Porque eu sei que é uma obediência ao pai. Esse é o fundamento, por exemplo, nas escolas de cura interior, libertação, eles tratam o perdão não como uma opção. Sim, é uma decisão, é uma decisão. Sim, ah, eu não estou sentindo vontade ainda. Você não vai sentir nunca. Tem que decidir isso. Eu quero, por uma consciência cristã, do que Jesus fez por mim, eu não posso negar algo que eu recebi. E se o amor de Deus está em mim, então, ele me capacita a perdoar também. Por isso que eu estou falando, não estou romantizando e não estou banalizando. É, não pode orar o Pai Nosso, né? O problema é o seguinte, nenhum de nós tem capacidade de surpreender Deus. Sim. Né? O salmista lá no Salmo 103, ele arrebenta, ele diz assim, o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pobres. O grande problema é que câmera e televisão, microfone de rádio, distorce muito personalidade. Verdade. Às vezes a gente não quer dar a cara a tapa, quer passar para o telespectador, para o ouvinte, uma santa runice. Sim, sim. Em matéria de santidade, eu conheço dois parâmetros. O que eu devo buscar e o que eu consigo alcançar. São dois parâmetros. O que eu devo buscar e o que eu consigo alcançar. Então, a questão do perdão não é fácil, nenhum de nós, depois que Adão pecou para cá, dotados dessa maldição chamada natureza pecaminosa, ou a graça ou o caos. Porque eu não sei se vocês se dão conta que, olha, Jesus já nasceu, morreu, ressuscitou, acendeu a glória de Deus, neste instante está a testa de Deus intercedendo por nós, e nós até hoje estamos debaixo da maldição do Éden. No suor do rosto comerás o pão, com dor terás filho, e sobre o teu próprio ventre rastejarás. Nem o evento Jesus apagou a maldição do Éden. Ou seja, ele não aniquilou em nós a natureza pecaminosa, ela continua em nós. Ora, se a natureza pecaminosa continua em nós, a dificuldade de exercer todo o ministério, todos os mandamentos, continua presente, e um deles é perdoar. Jesus disse que se você vai trazer a sua oferta, e no caminho você se lembra que tem alguma coisa contra alguém, e o que alguém tem contra você, vai lá, conserta e depois traz a sua oferta. Até porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele se agrada da nossa oferta. Então, não adianta a gente querer passar uma ideia para o telespectador, não estou dizendo que estejamos passando, estou apenas usando uma expressão, que é fácil perdoar. A dificuldade que você tem de perdoar, eu tenho. Sabe qual é a diferença entre você e o pastor? É que a responsabilidade do pastor é maior que a sua. Só essa. Por isso que eu falei exatamente os dois aspectos, de não romantizar, que seria hipócrita, e também não banalizar, porque é um fato. Nós sentimos a dor. E cada um aqui na sua história de vida, sabe o que já viveu, em termos de perda, de sofrimento, seja de ingratidão, de rejeição. Colocou aqui, é muito individual, é processo pessoal, é personalíssimo. Uma outra pergunta aqui interessante. Gostaria de saber, quando estamos já há muito tempo na casa do Senhor, aí passamos a frequentar outra igreja. Temos que pedir permissão de um pastor? Já ouvi falar que quando não pedimos permissão, ficamos amaldiçoados. Não chega tanto, não, espera aí. A igreja deve ser decente. Sabe o que acontece? A igreja evangélica, ela abriu as portas para tudo hoje. Camarada, para ser sócio de um rota de clube, é difícil. Para ser sócio de um jockey clube, é difícil. Mas para ser membro de igreja evangélica, qualquer um. A igreja evangélica banalizou a sua instituição membresia. Isso não existe mais. O pessoal vai na igreja, vai na outra, vai na outra, faz um tour. Antigamente, e melhor do que vocês eu posso falar de antigamente, lamentavelmente, o que acontece, antigamente, o membro da igreja era sério, ele tinha uma relação com o pastor de respeitabilidade. Hoje o pastor é uma opinião a mais no cenário. Estava falando com o pastor Alexandre aqui, agora, no intervalo. Então, hoje, ninguém pede permissão mais nada. Cada um faz o que quer, vale o que quer, quando quer. Essa é a realidade, lamentavelmente, se não genericamente, o percentual que faz isso é tão grande, que me credecia falar que é quase todo mundo. Não é? Não é sempre certo. Aí eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor César, que é culpa de uma geração de pastores que não tiveram código de ética. Não é de uma geração, não. O Alexandre pode falar melhor. A minha geração. A minha geração fracassou. Vocês têm que mudar isso. Porque a minha geração fracassou. Você diz no sentido. César, então eu vou te dar uma notícia. Eu vou dar um exemplo. Difícil. Eu não espero. Porque, apesar de ser mais novo, pouca coisa, mas não estou sendo pessimista, não, usando a tua palavra. Realista. Que é a diferença entre pessimismo e otimismo. Então, é realidade. O fato é, hoje, a questão das conveniências e do interesse, ou seja, se sai daqui para ir para lá, eu não quero saber o porquê está saindo, se o cara realmente é uma pessoa honrada, qual é a sua ligação com ele, se ele realmente cuida, pacienta, discipula. Agora, você está vindo para cá, que bom. Está crescendo o meu número. É o mesmo pastor. É o problema. O mesmo pastor que fica chateado quando o cara sai, é o que fica alegre quando o cara vem. Pois é. Ele não procura saber como o cara veio também. Então, está tudo errado. Está um samba do crioulo. Ou seja, aí eu defino como, perdoe, mas é Igreja Biscoito, né? Clube Social. Pois é. Eu acho que o irmão precisa entender aí que seria muito bom ele sair na bênção, conversar com o seu pastor, receber uma oração, uma palavra profética, abençoada, e entender também que o problema que você não resolve aqui, ele vai contigo. E aí fica essa miscelânea aí de crente, sabe? Uma coisa é igreja. Outra coisa é a casa da mãe Joana. Exato. Então, assim... Se é uma igreja séria, com membresia definida, a pessoa não precisa ser nada, basta ser decente, que ela vai dar uma satisfação. É o mínimo. Isso é até de educação, né? É o mínimo, educação. Isso é berço. Sim. Não é berço. Então, pastor, olha só, eu vou sair, tá? Mas me parece que a pergunta é fazer uma visita só. Não, aí a gente vai para um outro extremo. Aí passamos a frequentar outra igreja. Se você saiu de uma igreja sem dar satisfação ao pastor, você está errado. Ponto. Concorde, não concorde, está certo. Está errado. Você não é da igreja? Você não foi para lá porque quis? Alguém foi te buscar em casa? Então, você tem que dar satisfação. Ponto. Entendeu? Tem gente que diz assim, eu sumi da igreja um tempão e o pastor não foi me visitar. Mas você falou porque sumiu? Se você está doente, tudo bem. Quando a ovelha se perde, o pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Mas atrás daquela que se rebelou, não. Não, senhor. Pastor não tem que ir atrás da ovelha que se rebelou. Você, antes de sair, tem que dar satisfação a ele. Embora o pastor seja salariado, ele não é empregado da igreja. E eu não vivo... Estou 36 anos de pastor, nunca ganhei um centavo como pastor. Então, não estou defendendo em causa própria. 36 anos da minha vida, de 63, eu sou pastor evangélico. Nunca ganhei um níquel como pastor. Nunca. Então, não estou defendendo em causa própria. Mas se você saiu da igreja, seja decente, educado. Pastor, estou saindo por isso, por aquilo. Para o papai, mais conveniente para mim, queria a sua bênção, conforme o pastor Alexandre colocou. Porque o que passa disso é, no mínimo, falta de educação. Eu preciso ir para o break. Mas eu volto no próximo intervalo com você, Alexandre. Eu volto já com mais antenados. Pergunta e te incentivo a mandar a sua pergunta para a gente, participar, se envolver, interagir. Para a gente vai ser uma alegria. Eu volto já com mais antenados na geral. Segura. Não zapeia não. Volto já. Legal. Estamos de volta com o nosso antenados na geral. E hoje um programa especial. Na verdade, uma dinâmica que tem esse formato de antenados. É um antenados pergunta. Onde, inclusive, você pode escrever para a gente, mandar um WhatsApp, para aí um pouco o Facebook, vai no Zap Zap, manda uma pergunta para a gente, está gostando? Ah, eu vi um comentário assim, não concordo? Mande a sua pergunta para a gente, vai ser a maior alegria, essa interatividade contigo e fazer uma programação que tenha envolvimento com você. Inclusive, você pode mandar um vídeo para a gente. O nosso WhatsApp é prefixo 21, Rio de Janeiro, 98079-2961. De novo, prefixo 21, 98079-2961. Alô, produção, a gente está com o vídeo aí na agulha? Está na agulha? Está no palco. Aperta o play, minha diretora Dani. Em relação ao dízimo, isso eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. E no Velho Testamento, a gente vê que, pela lei de Moisés, nós temos que dar o dízimo de tudo. E é engraçado que, na Bíblia, se não me falo a memória em hebreus, vai dizer que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. E você vê no Novo Testamento muitas coisas diferentes falando em relação ao dízimo, né? Então, eu queria que você esclarecesse para mim mais específico sobre isso, até porque pela lei de Moisés, né? Que veio isso daí do dízimo, que era pelos descendentes de Levi e Jesus é descendente de Judá, né? Então, eu queria que você esclarecesse isso aí para nós. Deus abençoe, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Paz. Legal. Boa. Obrigado aí, Fernando. Obrigado pela tua gentil participação. Mande também o seu vídeo. E eu vou acrescentar com uma outra pergunta aqui, da telespectadora, que diz assim, meu nome é Rosilene, gostaria de saber sobre dízimo. Um amigo me disse que só era válido no Antigo Testamento. Acho que tem a ver com o que o Fernando colocou, né? Então, essa é a telespectadora e a dúvida do Fernando vai para os nossos debatedores. Nossa senhora está... Eu vou falar uma aqui, que eu vou jogar uma aqui, que vai dar um... Milhão de teologia, mas é só dizer o seguinte, dízimo antecede a lei. Dízimo sempre foi baseado no sacerdote de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Ordem essa que vem Jesus. Então, Abraão dizimou a Melquisedeque, assim como hoje, na ordem de Cristo, nós continuamos dizimando a igreja de Jesus. Então, o dízimo antecede a lei e antecede até mesmo estabelecer da graça. Dízimo é o que desceu em Deus. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e hoje Jesus recebe na sua igreja o nosso dízimo. Olha aqui, a Bíblia é uma só, meu camarada, bota na tua cabeça isso. Não existe Velho Testamento, Novo Testamento para Deus, existe Bíblia. A mensagem é Bíblia. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mil vezes, a Bíblia tem uma única mensagem. Só. Pode ler quantas vezes você quiser. Deus amou muito da maneira que deu o seu Filho no Inigênito para que toda aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Acabou a mensagem da Bíblia. Pode ler o que você quiser, você vai ter que convergir aqui, ponto. Pode doutor em divindade, mestre, não sei o que, especialista, o que você quiser. A Bíblia é mensagem em uma só. Ela é a revelação de Deus para o homem. Então, deixa eu te falar uma coisa. No meu entendimento, tanto a menina aqui quanto você, Fernando, deixa eu te falar. Enquanto houver estômago na terra, tem que ter dízimo. Trazer dízimas à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, ponto. Antes até mesmo de Melquisedeque, e muito bem trazido pelo pastor Alexandre, o dízimo é amor, meu irmão. O dízimo é amor. Se eu tenho 100, por que eu não posso dar 10? Até porque, se você não viver bem com 90% que você ganha, não vão ser os 10% restantes que vão fazer tanta diferença assim. O grande problema do dízimo é que hoje você vê indústrias de dinheiro, igreja que passa de pai para filho, virou um mercantilismo só, a igreja é S.A., então é óleo em Jerusalém, é bairro, não sei o que, um monte de bobagem. Mas o dízimo não é para o filho do pastor ficar viajando para os Estados Unidos. Não, o dízimo é para a obra de Deus, para a obra de Deus. Então, não importa do Velho e Novo Testamento. A base do dízimo é o amor e é para que haja mantimento na casa do seu. Se você não trouxer o dízimo, como é que a igreja vai sustentar as viúvas? Como é que vai sustentar os órfãos? Ah, mas a minha igreja gasta o dízimo errado. A minha não gasta. A minha igreja tem, todo mês, segundo domingo no mês, uma sessão regular de negócios. Ela tem dois tesoureiros, um contador oficial. Ela tem uma comissão de contas que não pode pertencer à diretoria da igreja para fiscalizar o trabalho do tesoureiro. Não sai um tostão da igreja sem que seja com nota fiscal. Tem que sair. Então, e eu, como pastor, indefendo o pastor ganhar bem. Acho que a igreja tem que ter prazer em pagar bem o pastor. Mas em 36 anos da minha vida, eu nunca ganhei um centavo como pastor. Então, não estou fazendo apologia do pastor não receber. Estou apenas mostrando a você para não parecer que estou defendendo a casa própria. Então, o dízimo é amor. Não existem duas bíblias. Então, o dízimo é para manter a casa do Senhor. Eu acho que é todo o tempo. Enquanto existir estômago na terra, tem que ter dízimo. Há uma crise. A pergunta dele é pertinente e a dúvida de muita gente. Isso foi abolido com a lei? Eu leio o Novo Testamento, enquanto alguns textos de Paulo sobre as coletas, sobre a semeadura, sobre o cuidado. Mas acho que o fundamento muito importante é entender isso. O dízimo antecede a lei. O dízimo é para manter a dania. É para cumprimento de um sacerdócio. Severino e Melquisedeque recebendo o dízimo de todas as coisas. E, para quem não sabe, ele é sacerdote da cidade de Salem, que é Jerusalém. Para quem não sabe, Salem é a grande Jerusalém antiga. É um sacerdote de Jerusalém. Por isso o Davi sobe a... Enfim. O Davi sobe a arca, é o negócio mais profundo. Enfim. Dízimo, como o pastor disse, é um pacto de amor. Dízimo é lealdade. Oferta é fidelidade. Mas esse eu deixo para o próximo programa. E a questão, como o pastor César colocou, cumprimento da lei é o amor. Eu penso que, em função da igreja em Atos, ali no início, as pessoas venderem as suas propriedades, ou seja, elas deram muito mais do que o dízimo. Pela convicção do que Jesus fez e a consciência do amor ao próximo, que é o mandamento. Amar a Deus sobre todos os outros, o próximo a si mesmo. Minha questão também não é com o dízimo. A questão é, como o pastor também colocou, o que é feito hoje com o dízimo. Porque se é para órfãos e viúvas, e essa é a verdadeira religião, então é uma grande hipocrisia. Porque o que esses homens hoje fazem são impérios. O que eu entendo é que o membro tem o direito. Sim. Se a igreja dele não mostra para onde os recursos vão, ele sai ordeiramente, como foi colocado na pergunta anterior aqui, sai da igreja e vai para outra. Eu acho que é um direito dele. Porque tem muita falcatrua, tem, tem, lamentavelmente tem. Agora, isso não inviabiliza a verdade. A minha falcatrua não vai inviabilizar a verdade. Então, é preciso que você entenda isso. Vai lá e entrega o seu dízimo. No momento que você entregar o seu dízimo, a sua parte foi cumprida. O que vai ser feito com ele? Como membro de instituição, é dever seu saber. Que é membro, tem direito e dever. A gente fala isso lá na profissão de fé. Mas, como servo de Deus, você fez a sua parte. Então, se você acha que o dízimo da sua igreja não está sendo bem pregado, me parece que você tem o direito de ir para outra igreja. O que não pode é justificar a própria torpeza, conforme tem um artigo da lei antiga, de código de introdução ao Código Civil, que mudou de nome agora, que ninguém pode justificar a sua própria torpeza alegando desconhecimento da lei. Então, você faz a sua parte. E deixa eu falar uma frase para você. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele se agrada da nossa oferta. É diferente. E só complementando, porque hoje é conveniente, por isso eu falei do clube social, a pessoa dá o dízimo como se fosse o pagamento de um clube, onde muitas vezes é ensinado, que está lá em Malaquias, usa a palavra de forma conveniência, e fazer em prova nisso, se não abrir a janela do céu e derramar. Ou seja, eu tenho o direito de botar Deus na parede, porque eu dou os meus 10%. E aí eu posso viver da forma pecaminosa, que o pastor não vai me cobrar, porque eu sou um crente fiel no dízimo. Pastor Cláudio, só para dar uma outra base teológica interessante, porque muita gente pega o contexto de Malaquias, o discurso é para os sacerdócios. Sim. O discurso é uma crítica profunda aos sacerdócios de Jerusalém, que estava falido, e a gente sabe disso, enfim, isso é uma outra história. Porém, em Cristo Jesus, ele nos fez novamente o quê? Reino e sacerdócio. Então, a gente precisa cumprir sacerdócio. E uma das funções de um sacerdócio é a coleta de dízimos e ofertas à casa do Senhor. Tem um cuidado que a gente tem que ter, pelo amor de Deus, aqui. Não é? É que se você não contextualiza a Bíblia, tudo bem que você corre o risco da heresia. Mas se você também der muita literalidade ao contexto da Bíblia, ela não serve para mim. Porque não tem nenhuma carta à Igreja Favos de Mel, Batista Favos de Mel na Bíblia. Não tem nenhuma carta ao César de Andrade. Então, se eu contextualizar a carta de Paulo aos Coríntios, é para os Coríntios. Então, não vou tirar ensinamento nenhum para mim, porque foi para os Coríntios. Não é? Então, eu tenho que tomar cuidado, nem para abrir mão do contexto, sob pena de entrar no campo da heresia, mas também, se eu radicalizar o contexto, não tem uma carta escrita para a Igreja Batista Favos de Mel, não serve para mim. Não tem uma carta escrita para o pastor César de Andrade. Então, eu leio a Bíblia, extraio a mensagem dela, e aí eu vou ter vida, porque a Palavra de Deus vivifica a vida do homem. Tem uma outra pergunta aqui. Eu gosto dessas perguntas, sinceramente. São perguntas que, às vezes, a gente acha que são simples, mas tem gente vivendo esse tipo de julgo aqui, no outro programa que a gente fez, falamos de julgo. A menina diz assim, Olá, gostaria de saber se usar um cordão de coruja é proibido, desde que eu não tenha o comprado em lojas de artigos religiosos, já que o Senhor criou todos os animais e nada pertence a Satanás. Tem algum problema? Tem algum problema? Mas isso é modos e costumes. Às vezes, chega em uma igreja e o pastor fala, não pode usar esse tipo de cordão aí de coruja. Tem isso, tem, tem. É isso, é isso, é isso. É tão leve, é tão leve, até o jovem. Até tivemos um debate aqui há algum tempo atrás, eu participei aqui também, da tatuagem. Se você for historicamente para tatuar, tudo bem. Mas hoje o cara da outra vez vai falar de tatuagem de bobaia, é uma brincadeira, uma coisa leveira, uma carioquice. Você que é do outro estado, o carioca é muito brincalhão, muita praia, muito sol, muita praia, vamos que vamos. Então, muitas vezes, ele faz essas coisas sem dar peso, aos rudimentos históricos, não é verdade? Então, usar um cordãozinho de coruja e tal, é melhor usar o cordão de coruja, que é ter cara de coruja, parecer coruja. É que a cara de coruja não tem como mudar. Não tem como mudar. Tem uma outra pergunta aqui, diz assim, Estou caminhando com Cristo, meu coração grita por evangelização. Eu e minha noiva aceitamos Jesus, mas acabo não fazendo o que falo para uns amigos sobre vida cristã, em relação à vida sexual. Tem maneiras que eu me fortaleça? Claro que tem, pô. Claro que tem. É igual Paulo Romano, no capítulo 7, versículo 7 e em diante, né? Sim. Que tem prazer na lei de Deus, mas vê nos seus membros outra lei, que guerreia contra a lei do seu entendimento, e leva a fazer o mal que não quer. Eu acredito, inclusive, que ela precisa entender que o nosso grande testemunho e grande autoridade está na verdade que vivemos. Não apenas naquilo que a gente fala, né? O nosso diálogo, às vezes, pode estar muito distante da nossa verdade, vida prática. O grande testemunho está na vida prática. Eu diria que, primeiramente, o consolo, né? Primeiro uma palavra de consolo. A crise entre o espírito e a carne já demonstra o agir do Espírito Santo. Eu percebo que a nossa... Todo cristão vive crise. E a crise é bem-vinda. Sobretudo a crise na carne, esse peso, essa dificuldade, essa consciência que diz, poxa, o mal que eu não quero, acabo fazendo, o bem que quero, faço, me maldita, maldita o corpo dessa morte, não é isso? Então, nós estamos condenados. O corpo dessa morte, quem me liberar? Então, assim, minha irmã, eu acredito que existem algumas posturas. Eu sou um cara que acredita, assim, desculpa, mas, assim, eu acredito muito em consagração, acredito muito em disciplinas espirituais. Recomendo a você um livro do Richard Foster, chamado A Celebração de Disciplina. E lá você vai encontrar 12 disciplinas espirituais, jejum, oração. Mas eu também quero te dizer que qualquer disciplina espiritual sem direcionamento do Espírito é religiosidade. até jejum, monte, você precisa ter uma direção. O que o Espírito quer para você? Tem uma história muito bacana de um cara, ele tinha um problema nessa área. Aí o pastor queria ajudar ele, mandou ele jejuar. Ele jejuou uma semana, duas, aí o pastor chamou ele. Aí você continua se masturbando, ele, pô, pastor, está pior ainda. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o cara falou assim, não, porque é o seguinte, pastor, eu fico sem comer, eu já estou acostumado a ficar sem comer, isso para mim é fácil, mano. Aí o pastor ficou olhando para ele, mas o que é a sua grande dificuldade? Cara, eu tenho um problema com banho frio. Então tu vai fazer jejum de banho frio. Tu vai tomar banho frio todo dia, miserável. Ele voltou duas semanas, depois falou, pastor, tem duas semanas que eu não sei o que é me masturbar. Então, assim, que você possa ter uma direção do Espírito, esse livro vai te ajudar muito. Entenda que a vida cristã é uma vida de consagração. E outra coisa, querido, distância. José, quando viu que, qual é o nome da mulher? Da mulher de Potifar. Potifar devia ser bombada, Potifar devia ser uma egípcia bombada, o que ele fez? Meteu a distância. Então, consagração, sabedoria, distância, há uma hora para tudo, há um posicionamento para tudo. Não tem outro jeito. Eu preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalinho rapidinho, mas eu volto no próximo bloco, o último bloco. Não deixe de participar, se envolver aqui com a nossa programação. Mande o seu WhatsApp aqui para o Antenados na Geral, a gente vai ficar super feliz com a tua participação. Antenados na Geral, volta já. Não zapeia, não. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Antenados pergunta, aquele que você pode participar, ele é mais dinâmico, várias perguntas dos telespectadores, a tua pergunta pode estar aqui na nossa pauta e a gente vai ficar muito feliz. Então, se você quiser gravar um vídeo no WhatsApp, com a pergunta, mande para a gente, a gente vai ficar honrado, muito feliz com a tua participação. Quarto bloco, eu tenho mais uma perguntinha aqui. Boa noite, boa tarde, meu nome é Lu Zirene Cavalcante, sou de Palmas, olha que legal, Tocantins. Palmas para todos. A paz a todos. Palmas, essa é demais. a paz a todos. Aceitei a Jesus há pouquíssimo tempo. Uma dúvida existe, um tempo, ou uma preparação, como é que é? Uma dúvida existe, um tempo, ou uma preparação que a pessoa que aceita a Jesus deve ter, ao passar, até chegar o batismo? só podemos ser salvos pelo batismo? Quem aceita a Jesus e não batizar, ainda não pode ser considerado salvo? Isso aí não. Pode ter zero. Claro que o tempo, o ladrão do Calvário não foi batizado. Então, quem crê foi batizado, essa expressão que Jesus usou, parece que confunde. Porque, o que é o batismo? Além de ser um símbolo, ele exterioriza a fé. Essa é o fundamental. Não é passar pelas águas. A pessoa aceita a Jesus, está no hospital, não teve tempo de batizar, não tem problema. No Calvário aconteceu a mesma coisa. Agora, que deve haver um preparo, eu entendo que sim. Nas igrejas batistas, existe uma classe que tem um nome meio estranho, chamado catecúmenos, ou dos neófitos. Preparar a pessoa. Para quê? Para ver se ela quer aquilo mesmo. Para que o batismo seja um batismo, não seja apenas uma entrada dentro da água. Que ele alcance o seu objetivo. Essa é a finalidade da preparação. Não é nada, não é que vai ser salvo, se batizar. Agora, claro que, se você tem oportunidade de batizar, por que não fazê-lo, se é uma orientação que Jesus deixou? É assim que nós, batistas, entendemos. Agora, não é uma regra fundamental, tanto é que no Calvário, repito, o ladrão não teve tempo de se batizar. Agora, me parece, as igrejas populares hoje, eu assisti uma cena recentemente, camarada veio, não vou citar o nome aqui, se fumando, chega na porta da igreja, joga o cigarro fora, entra, toma a ceia, volta, a cena do cigarro e vai embora. Então, são as igrejas populistas, que estão aí com 100 mil, 2 milhões, 30 milhões de pessoas. Agora, a igreja batista, não, ela faz uma classe de catecúmenos, um período lá, para ver se a pessoa conhece as doutrinas fundamentais, só para tentar alicerçar o conhecimento dela, ver se é aquilo mesmo que ela quer. Não é que isso seja uma regra sine qua non, mas é importante, e o batismo para nós é uma ordenança. Eu também acredito que é importante você dar uma fundamentação. Agora, eu queria destacar algo interessante. Existem muitas pessoas que foram batizadas e não foram salvas. porque o princípio é se crer, fé, você precisa ter fé. Se crer pressupõe verdade. Pressupõe verdade, entendimento. Entrega e submissão. Submissão. É o grego, né? A ideia é de você ter entendimento que aquilo ali pressupõe um novo nascimento, você precisa ter fé para entender que ali morre uma criatura e nasce uma nova criatura. Então, até mesmo um ritual profético do novo nascimento, do batismo, é necessário fé. Agora, acredito que também existe a possibilidade de pessoas serem salvas pela fé e um batismo no coração. Eu acredito que o batismo do ladrão da cruz foi uma morte aqui no coração, foi um morrer interno, que acredito que a classe ajuda muito nesse entendimento, abrindo o entendimento, o conhecimento é disparado. Mas o que acha que é uma filigrana, uma bobagem a questão? Eu fui criado, ensino, ministro, batismo nas águas, eu respeito quem batiza por aspersão também. Acho que como símbolo, cada um faz como entende se fizer de boa mente, não é? Sim. Então, eu sou meio liberal nisso, eu não acho. O pessoal chega na minha igreja, foi batizado por aspersão. Você se sente batizado? Eu respeito. Ouve fé para isso? Eu respeito, é. Eu não vou batizar porque... Congregacional, início de caminhada, fui batizado por aspersão. Hoje, como pastor, batizo por imersão, porque entendo até de forma simbólica a questão do morrer. Simbolicamente é mais profundo. Exatamente. E até para a pessoa, ela tem um aspecto assim, diante da família, dos amigos, uma representatividade maior, uma coisa mais forte. Agora, não é isso que realmente justifica. Porque, como disse, crê vem de entrega e de submissão. Então, quem se entrega e submete a Cristo, vai ter sede pela palavra, vai ter sede pela presença, pela intimidade, pelo conhecimento dEle, que vai gerar cada vez em nós uma transformação para um crescimento, para um amadurecimento, para que a gente produza frutos. E esses frutos se manifestem aí no nosso dia a dia, na nossa casa. O texto diz que a salvação é pela graça, né? Sim, sim. E é um dom gratuito de Deus. Eu acho produtivo esse discipulado, esse ensino, até para a pessoa ter um conhecimento profundo, além do ritualismo, porque é um ritual. É um ritual. É um ritual. Sim, mas a gente precisa entender o impacto espiritual com aquilo que precisa ser promovido mediante a fé. Pode valer pelo ritual em si. Ele tem que se buscar a essência daquele ritual. A ceia do Senhor, por exemplo, é um ritual. Uma outra ordenança. É outra ordenança. Nós queremos assim. Tem modernidade aí, que diz que já é do passado, que Jesus morreu, já levou tudo isso. Então, tem igreja que não batiza, não faz ser. A gente tem respeito também. Mas, como eu aprendi assim, me parece um salutar o ensinamento que tive, eu coloco em prática ainda. Sempre uma alegria tê-los aqui. O antenado está chegando ao seu final. Mas eu queria agradecer a Alexandre. Um minuto. Vou dar um minuto, Alexandre. Obrigado pela tua presença. É sempre um prazer estar contigo. Um minuto aí para as suas considerações finais. Cara, eu aprendi muito aqui. Quero agradecer mesmo, de coração, assim, em conhecê-los. Que vocês sejam grandemente abençoados. O serviço do reino, a vida de vocês. Me edificaram muito. E eu espero ter cooperado com o povo que vai assistir esses programas. A nossa igreja, a Cartas Vivas. Eu vou lá na igreja, a Cartas Vivas. Eu fui convidado. Você vai pregar no Culto de Jovem, dia 5 de março. É o nosso primeiro Culto de Jovem, cara. Eu agora virei pastorzão de igreja. E eu quero mandar um beijo para o povo lá, do Cartas. Eu me sinto honrado. Quando tu pensou no Jovem, ele lembrou de mim, cara. Pois é. Eu me sinto honrado. Você vê, cara. Mas você convida todo mundo. Os pastores também. A gente está querendo movimentar um café, um relacionamento. Eu acho que esse relacionamento pastoral é tudo. É muito importante. Como eu aprendi com o senhor hoje. Então, assim... Eu acho que o reino está nisso. De edificar e ser edificado. E aprender. Eu vim aqui e fui muito abençoado. Pastor César, foi uma honra. Eu me lembro de ti na TV Vinde. Me lembro dos seus programas. Perguntei ao Paulo. Eu já vi essa figura. Da TV e tal. Me lembro. Me sinto honrado por ter feito o programa contigo. Deus abençoe muito. Foi um prazer. Quero agradecer. A gentileza estar aqui aprendendo com vocês e revendo vocês. E parabenizando vocês especificamente, como falo em off, pelo conduzimento do programa aqui. O André que se cuide. Abre o teu olho. Então, é muito legal estar aqui. Me sinto muito bem. Então, olha que a gente tenha sido útil de alguma forma. Eu sou pobre, necessitado, feio e moro longe. Mas o senhor cuida de mim. Obrigado. Um abraço. Amém. Pastor Claudinho. Grande Claudinho. Claudinho Corredor. Rapaz. Obrigado pela presença. Deus te abençoe muito. Foi um prazer. Primeira vez estar fazendo antenados, participando aqui com o Lincoln. Geralmente o André está aí. Aí deu essa oportunidade de a gente poder estar fazendo esse programa junto. E tive a oportunidade de conhecer o Pastor César. Conhecer esse amado também, cheio da graça de Deus aí, com esse ministério promissor e trazendo edificação para tantas vidas. E deixar um abraço para todos os telespectadores, curtir lá o projeto Oficial da Vida. A gente está com esse projeto que é um sonho, investindo na vida humana, aplicando valores através do esporte, da verdade, do amor, sobretudo, que é a base do coração de Deus para a nossa vida. E Deus abençoe a todos. Valeu. Prazer, estamos juntos. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais. Mais, 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 mais de Deus pra mim.